Tutu, 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 babalutu, tutu, tutu, babalutu Sinto meu corpo mordido, meu sono perdido na climação Quero beijar escondido, tua língua de vidro sem pregação O pistoleiro bandido No sexto sentido de proteção Lambi minha boca e um bigo Gosto do perigo no meu colchão Se voltar e disser que tá bem, vem Se puder não voltar, tudo bem Ó meu bem, avisa quando vem, vem Quando a noite chegar cê não é, é, é Se voltar e disser que tá bem, vem Se puder não voltar, tudo bem Ó meu bem, avisa quando vem, vem Quando a noite chegar Surtenta bem essa outra mentira Eu nem dou ousadia a mais Mas são tantas mentiras Você nem vem Contar outra mentira Eu nem dou ousadia Ai, 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 ao Entre tantas mentiras Se voltar e disser que tá bem, vem Se puder não voltar, tudo bem Ó meu bem, avisa quando vem, vem Quando a noite chegar cê não é, 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 é Se voltar e disser que tá bem, vem Se puder não voltar, tudo bem Ó meu bem, avisa quando vem, é, 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 é Quando a noite chegar Sinto meu corpo mordido Meu sono perdido Na climação Quero beijar escondido Tua língua é de vidro Sem pregar o chão Um pistoleiro bandido Num sexto sentido de proteção Lampi minha boca e o umbigo Gosto do perigo No meu colchão